Fala pessoal, quer comprar o canal? Fazendo o Saulo Vitorino, hoje mais um vídeo pra você. Lembrando a você que é inscrito, se inscreva no canal, curta e compartilha o vídeo pessoal e deixa aquele joinha pra fortalecer o canal. Pessoal, hoje eu vim falar pra vocês sobre nossa bezerra Cindy, que a gente tem na propriedade aqui. Filha de uma vaca Cindy, quase pura, com giletiro. Eu vou virar a câmera pra você ver a rusticidade da bezerra. E a genética. Vê só pessoal, a bezerra aí, com 5 meses de idade. Lembrando que aqui a gente trabalha com bezerra mamando em vaca. Aqui ele é separado, assim que nasce a gente separa já pra casinha e a gente cria ele separado. Vê só, a característica do Cindy, vermelhinha, bem mamilada, bem ubrada, bem ubradinha. Ela ficou aqui sozinha, que ela tava mais alguns machos, a gente tirou os machos, aí ficou só ela aqui no curral. Tô com outra bezerra da holandesa, dando ração, depois eu mostro a vocês. Hoje o intuito é gravar só dela. Vê só. Bem vermelhinha, bem ubrada. Essa bezerra tem uma ubração que é uma coisa linda. Ela é filha do Império, da Selexides, numa vaca Cindy. Tem aí no meu canal, as pessoas que assistem há mais tempo. Tem o dia que ela nasceu aí. O vídeo se chama, só você procurar aí. Vaca Cindy para indigileiteiro. Foi o dia que essa bezerra nasceu. Hoje ela tá com 5 meses de idade. Tá aí com suas 6, com até passado 6 arroba. Muito linda, muito linda a bezerra. Muita genética. Nunca pegou carrapato, pessoal. Muito importante lembrar você. O gado Cindy é um gado muito resistente. Não pega carrapato. Dificilmente vai adoecer. Pra quem cria um sistema extensivo aí. Cria um gado com mais sangue zebu. O cingo é muito importante. Vê só a bezerra. Coisa linda. É porque ele tá meio escuro. Tô gravando aqui no curral. Terminei agora. Aí, ela fica passando pra lá e pra cá. Terminei o leite agora, pessoal. A raca é tão solta. Vê só aí, ó. A gente termina o leite 6 horas da noite. Aqui já tá pronto, tudo pronto. Agora eu vou pra casa. Descansar pra amanhã, de manhã, pegar no rojão de novo. Aqui é a minha sala de ordem, ó. Tá tudo limpinho já. Esperando pra amanhã, já, ó. Graças a Deus. Terminemos mais um dia. Com fé em Deus, né. Amanhã que seja um dia mais abençoado. Aqui tá a canalização da bomba de vaca. Tá duas vacas. Aí. Só amanhã, se Deus quiser, tem serviço pra nós de novo. Pessoal, espero que tenham gostado do vídeo. Curta e compartilha o vídeo aí, pessoal. E deixa aquele joinha pra fortalecer o canal. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu, pessoal. Tchau. Tchau. Tchau.